No vídeo de hoje, galera, nós vamos fazer uma brincadeira super legal, que no caso é... Divide ou multiplica! Exatamente! Tem uma frase muito boa que eu gosto bastante, que é aquela lá, né? Quem divide, multiplica. Exatamente, eu gosto dessa frase. E hoje, como vai funcionar a brincadeira? A gente vai ter três cumbucas. A primeira vai ser do alimento. Pode ser doce, pode ser salgado, enfim, é o alimento, tá? Pode ser brigadeiro, pastel, roxinha, nossa senhora, muita coisa boa. Aí você vai pra segunda cumbuca. Nessa segunda cumbuca, você tem duas opções. Ou vai sair divide, ou vai sair multiplica, tá? É uma das duas. E aí você tira ali, por exemplo, o multiplica, aí você vai pra terceira cumbuca. Que no caso é pra ver quantas vezes você vai fazer, né? Então, por exemplo, se você cair o pastel, multiplica vezes três, você vai pegar três pastéis. Rapaz, daí é bom. Agora, se você pegar, por exemplo, brigadeiro, divide vezes quatro. Aí você vai ter que dividir o brigadeiro em quatro pedaços e pegar um deles, fechou? Então, basicamente, é isso, galera. Essa é a brincadeira. Esse é o desafio. Eu espero que vocês curtam. E bora começar esse negócio. Eu sou o Rezende e bora lá! Dois ou um, então, peraí, quem começa? Dois ou um! Dois ou um! Ei! Carolzinha, depois de você, quem vai? Ele da foto. Aí depois de mim vai João. Ó, primeiro ele tem o escarote. Depois de você vai? Ô, nenê! Ah, mas como é que querido você é o... Ah, como sempre. Bom, então, vamos lá, vamos começar. As cumbucas vão estar aqui e a Carolzinha vai escolher. Então, vamos lá, gente. Carolzinha, três cumbucas. Tá. Pode começar pegando aí o alimento. Vamos ver o que vai sair. Peguei. Nossa senhora. O alimento que ela vai ter que escolher é... Pastel de queijo! Nossa, deu bom, hein? Muito bom! Deu bom! Agora, se cair de vídeo aí, jascou. Vamos lá, então, segunda cumbuca. Não, multiplica, senhor. Quer dizer... Multiplica! Tá, multiplica. E quantas vezes? Ah, vai pegar 32, quer ver? Não, vai dar lá, velho. Quatro! Mano, ela deu muita, muita, muita sorte, velho. Bom, então, ela pegou pastel de queijo. Sim. Multiplica. Cinco. Por quatro. Muito bom! Quatro pastéis. Deu bom. Ansiosa pelos meus quatro pastéis. Meu Deus! Meu Deus! E aí! Gente, você acha que tá muito pastel? Gente, eu não tô mais pastel. É do tamanho... Ai! É muito grande. Olha isso! Pastel de feira. Nossa! Pastel de feira, gigante. Então, que bom. Você pediu pra multiplicar, ou multiplicou? Multiplicou. E tá bom, vamos falar. É, né? Deve estar mesmo, uma delícia. Nossa, pastel é bom. Tá bem bom. Tá pegando pesado com a gente, comendo assim, na nossa frente. Ah, ele tira a onda. Tira a onda. Muita senhora, é muito gostoso. Ah! Não vou te dar. Gente! Não é perada não, mas... Sério, galera. Ela comeu já três pastéis e ela tá no último pastel e eu vou falar um negócio. Fazia tempo que eu não sentia tanta vontade de comer alguma coisa. Porque assim, eu tô olhando daqui e tá me dando... Ah, minha boca tá salivando. Eu também, velho, eu juro. Maldade demais. Olha que sabe da frente, né? Tipo, eu amo pastel. Amo pastel. Não, pastel é safado. É, e esse pastel tá muito, velho. Não, dela tá safado. Tá, tá mesmo. Hum, tá acabando, hein? Sem regação, hein, Carol. Ué? Cara, cara, a pessoa voa pra comer a Carol, hein. Não, e sabe qual que é o... Sabe qual que é o... Sabe qual que é o negócio? Tipo assim, eu tenho certeza que a hora que for a minha vez, vai cair de vídeo por quatro. Hum, hum. Você vai ver? Você vai ver. Acabei! Acabou. Delícia. Mandou bem, cara. Mandou super bem. E agora, galera, é a minha vez. É, Pedro. É, Pedro Alves, eu te desejo todo o tibique. Yes! Vai, Pedro. Vai multiplicar, velho, vai multiplicar. Ai, 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 ó. A comida selecionada é... Yeah, baby! Cookie! Ah, isso é bom! Ah, meu Deus, eu vou te explicar. Dividir, 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 dividir. Ah, que... Peguei, peguei. Nossa, eu tô sentindo que é uma divisão, velho. Nossa, eu tô torcendo tanto. Toma, seus nubes! Multiplica, senhor! É, 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 é... É! Cara, e sabe qual que é o legal? Que isso aqui é como se fosse uma equação. Tipo, cookie multiplica... Por zero. Por cinco. Por um! Por zero! Por um! 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 Zero! Toma, seus nubes! É isso! Multiplica por quatro! Nossa, velho! Ô! Sério! Tomem! 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 Que legal! Vamos lá, velho! Agora vai vir uns cookies aí, ó! Que a equação diz que o cookie multiplica por quatro! Vamos ver! Olha como ele vem! Nossa senhora, gente Olha Cookie multiplicado por 4 Ó Vamos lá, hein Nossa 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 Nossa, tá muito gostoso Eu posso comer? Nossa, tá muito bom Amor, Pedro Maldade fazer isso, viu Nossa, tá muito maldade Não, tá muito bom Meu Deus Tá cheadíssimo Parece que tá até derretendo Tá derretendo Nossa, que delícia Brasil do céu Esse, você viu, tá até molho Nossa senhora Você esquentou? Meu Deus Nossa, gente Último cookie, gente Nossa senhora Nossa Eu tava, ela tortura isso aqui, gente Sério? Depois de um pastel Carinha bem o cookie Não, esse fruto tá delicioso, cara Ó Que horror Que isso, Pedro? Nossa Os dois podem dividir com os amigos Nossa senhora Nossa, pai Pedro do céu Você vai ver então Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Vai cair pra mim Próximo Ai, véi Certeza que vai cair o ruim pra mim Ai, vamos lá Qual será o alimento que o João te vai pegar? Alimento O que que é? Coxinha Yes, baby Mais uma hora ainda Vamos ver A coxinha vai dividir Vai dividir E o detalhe A gente não disse nada Mas Quando divide, divide com os amigos Não Não Quem você quiser Tá bom Vai lá Mas tem valor de propósito, né, Ana? Hã? Divide Ah, véi Por quanto? Quatro 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 Vamos ver Por um Por um, vida Por três Yeah Eu tenho que comer um terço do negócio Você agora faz o seguinte Eu deixo a tonjinha Você chama duas pessoas pra ir aí E aí vai dividir em três partes E aí as três pessoas vão comer Ele quer O Pedro tava torcendo contra, véi E eu tava torcendo pra por Se você quiser isso, você vai ser muito ruim, cara Você tava torcendo contra Você 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 Boa Ele falou você Bota pra lá Nossa Ela tá vindo Cara, é pior que a coxinha não tem um formato pra dividir, né, véi Não Mas tem que dividir certo Exato Tem que ser três partes iguais Ah, que delícia, véi Ela tá crocante, parece Nossa, senhora Eu juro que tu comem Nossa Eu só tenho perdido outra aqui, ó Ah, não É sério isso? Não Ó Nossa, cara Deixa eu tá assim, né Nossa Nossa de frango Eu amo de frango Sai, ô safado Ah, não Essa parte que você vai dar pra quem? Não, eu já vi que você tá fazendo mão de ver aí, hein, tchau Essa parte que você vai dar pra quem? Ah, essa é minha Ah, não, pô Ah, não Ah, não Ah, não, cara Olha isso aqui, véi Encomo a massa Posso um resto de frango aqui, cara Ah, isso é muito bom, cara É o sabor da tristeza Nossa, tá muito boa, véi Obrigada, amor, por esse momento Esse frango tá temperado, véi Não, não Ah, véi É isso que importa Nossa, vai pra acabar com o tristeza Bom Uhul Ok, João Muita Caiu no divide Chegou, ó Quem vê? Quem quer? Eu Ela não foi Bom, chegou a minha vez E vamos ver o que eu vou tirar, gente Qual que pareceu a lenda na moscone? Vamos ver, hein Tomara que seja uma coisa muito gostosa Maçã! Eita Vem Maçã Eu gosto de maçã, sabia? Eu também Eu amo maçã Maçã é muito gostoso, tá? Eu gosto Agora O que que vai cair, será, hein? Divide ou multiplica? Votou, você vai dividir Então vai de maçã Multiplica 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 Yes Yes Gente, o Pedro Afonso, ele tá assim gritando de alegria Porque se cair, se divide pra mais pessoas Eu ia dividir com ele Agora, vamos tirar o número E vamos ver o que que vai ser Tomara que seja Que seja Tomara que seja Que seja Uma maçã Ok Tá bom De boa Uma maçã Beleza Então pode trazer a maçã e pra lá na moscone Tá vindo, gente Eita, gente, tava de maçã Olha isso Mas ela tá bonita, amiga Gente, essa maçã é a maçã do amor É a maçã da... na verdade não, né? Bom, ok Vamos lá então Pode comer a maçã 2, 3 e... Come assim? Ai, você acha que como que é uma maçã? Ué, não tem que arrancar a casca? Não Não Não, tem gente que não gosta com a casca Mas come assim Nossa, gente Bom Tá bom Enfim, a maçã é sua Faz dela o que você quiser Hum, tá bonita essa maçã Tá de uma cor boa Tá mesmo Só o barulho da maçã ser perdida já ficou louco Olha só Tá branquinha, hein? Pedro, experimenta, Pedro Obrigado Nossa, top Quase acabando, né, Rosconi? Quase Saiu Quebrou a minha Quebrou a minha Isso aí não quebra É, isso não quebra Trova com o de baixo Acabou, gente Aê Aê Beleza Vai, e essa é a parte que vocês vão comer Não come Pode vir Tá, tá Bom, maravilha Agora, vamos para a última pessoa Que no caso é Quirino Pode vir aqui, Quirino Você vai selecionar o último alimento Vamos lá Torcer pra ser uma coisa boa Bom, galera Minha vez agora De escolher o meu alimento Né, vamos ver Eu tô ansioso Eu tô com medo Já foi muita coisa boa Tô com medo de cair Uma coisa ruim pra mim Mas vamos lá Começando E Hum Brigadeiro Meu Deus Ah, agora divida e multiplica 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 Divida Divida Multiplica Agora Vamos ver o número da multiplicação Um 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 Três Três brigadeiros Só pra mim Uh Bom, gente Meu Deus Ih, tá chegando Nossa, tá com a galera boa Aqui, ó, gente Eu duvido se igual a vocês a pouco de uma vez Não, eu não vou fazer isso Eu quero apreciar Um favor Nossa, velho Eu quero apreciar Ué, vocês passaram vontade de mim o vídeo todo Agora eu não posso passar em vocês Direitos iguais aqui, ó Ó Nossa, cara Desse jeito Caraca, eu fiquei com nossa vontade Nossa, mas tá bom Desse jeito não tá fazendo vontade Ó Arrepiei Ah, não acredito Ah Uh 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 Meu Deus Minhas pernas É o frio mesmo, querido Não Fala de graça É o brigadeiro Tá uma delícia Tá muito gostoso Nossa, gente Muito bom, hein Dois mil anos depois Último brigadeiro Nossa A gente tá aqui Faz treinta e quatro Três brigadeiros Já que é pra comer Eu gosto de apreciar De verdade É pra comer Aprecia Sim, ué A memória da minha câmera é de boa Bateria Tudo tranquilo O tempo é seu Ó, abriu Obre do lábio Muito bom, cara Muito bom mesmo De verdade Mas, querido Mas é só um brigadeiro pequeno Ah, não Eu achei que ele ia medir Ele pensou em Ele pensou em Ele pensou em Ele pensou em Ele gosta de ser o do contra Tá ligado Mas, enfim, galera Então No final das contas Todo mundo se deu Beijo Até o Moscone Que caiu na maçã Gosta de maçã Eu, né Eu não deu mais ou menos, né Eu tive que dividir Ah, é verdade Eu tive que dividir o coxinho Mas você pegou a parte mais deixada Aquela lá Eu me dei Mas aí você não era nem pra estar aqui Bom Enfim, galera Então É isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Gostou? Deixa o like Muito joinha Se inscreve no canal Pra você não perder Nada É Tá E lembra de seguir Todo mundo aqui Segue nós, pessoal Segue lá Segue lá Segue lá Tamo junto Beijo pra vocês Valeu Falou Tchau Tchau